Meu nome é Rubem Germano Hesse, eu sou da turma de administração de 1989 e hoje estou aqui na gerência do Foto Marçal. Em 89 eu trabalhava com projetos na área de mecânica e trabalhava dentro de um escritório e eu gostaria então de ter um curso superior e em busca das opções que estavam ao meu alcance aqui na cidade a escolha foi a administração na unidade. Gostei muito do curso porque a gente teve um entrosamento muito grande com todos os alunos eu era um pouco mais velho, entrei um pouco mais tarde e era muito divertido até e o convívio principalmente com as pessoas lá, com os professores e tudo mais nos deu uma larga experiência de vida principalmente. E quanto ao conhecimento, achei muito importante para mim na época em que eu trabalhava em projetos não parecia ser, mas hoje no meio comercial onde a gente vive, na gerência de empresa e acompanhamento da empresa, a gente vê muita utilidade nos ensinamentos que tivemos na ocasião. Na época que eu estudava na unidade o curso de administração eu tinha uma opinião minha própria em relação à questão da educação aqui no Alto Vale eu sempre fui da opinião de que deveria haver muito mais curso do que havia na época e de fato isso vem a se comprovar o que eu pensava na época porque hoje a gente vê que todos esses cursos que tivemos, inclusive de administração eles desenvolveram muito o Alto Vale. Na época a minha opinião era sempre assim que nós não temos matéria-prima e não temos mercado aqui o que nós temos? Nós temos gente boa que deve estudar e fazer cursos para se aperfeiçoar e trazer o desenvolvimento para a nossa área. E agora, nos 50 anos desse curso de administração, eu quero fazer um agradecimento especial para a entidade, a unidade e principalmente para os professores da época e todo o pessoal que conviveu comigo na época porque quando a gente é mais jovem e estuda, muitas vezes a gente não vê a importância que cada pessoa dessas tem nos degraus da nossa vida então vai um parabéns e também vai um agradecimento do fundo do coração para todas essas pessoas e para as pessoas que estão hoje lá, porque tudo é uma continuidade. Obrigado.